O pessoal aqui do Canaltech disse que hoje tem um produto muito especial, muito interessante, então não seja por isso. Pessoal, galera, pode trazer pra cá. Eu acho que não vai dar pra gravar na mesa hoje, hein? Acho que a gente vai ter que ir pra lá. Bora tirar isso dessa caixa, gente? Vamos! Tirar da caixa! Giovanna, Matheus, bote essa coisa da caixa. Tá focando, meninas? One hour later. E cá está a TV montada, a TU8000, que é o nome dela, de 55 polegadas, e eu perdi minha boina no processo de montagem. A ideia dessa TV, pelo que a Samsung divulgou, pelo que a gente viu, pela ficha técnica dela e tudo mais, é que essa TV tem a proposta de ser a linha de entrada 4K. Então, quando você pensa em uma TV mais simples, simples é muito, entre aspas, porque é uma Smart TV 4K, cara. A experiência de entrada, a que seria mais acessível e que ainda assim tem a maior parte dos recursos, seria justamente essa TV deste modelo. Tem uma menor e tem outras variações de polegadas maiores. Mas a gente está com a de 55 aqui e ela já serve bem para mostrar as coisas interessantes. Principal fator, a principal coisa que isso aqui tem de novo e que faz diferença na sua casa é a Alexa. Ah, não sei o que é a Alexa! Clica em Canaltech, aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo do vídeo. Tem um... está escrito Canaltech, é o nome do canal. Tem vários vídeos do Pedro, aquele cara bonito, barbudo, ranzinza, meio xarope. Aqui ele é Pedro, ensinando que lâmpadas inteligentes existem, são baratas. A Alexa é aquele negocinho de som, controla toda a sua casa, já responde para você. E esta TV tem essa integração, ela tem a Alexa integrada. Então você tem um hub smart para a sua TV. Não, você tem um hub smart para a sua casa na sua TV. A Samsung deixou claro que nos próximos updates que vão acontecendo este ano, ela vai estar funcionando certinho com o Google Assistente. Sabe quando você fala, ok Google, quanto é 27 mais 14 menos? 15 vezes 18. A resposta é, menos 229. Você perguntar para a sua TV e ela também responder. Com quantos anos morreu o Oscar Niemeyer? Oscar Niemeyer tinha 104 anos quando morreu em 2012. Você não sabia, né? É sério? Sério! Esse tipo de inteligência numa TV é muito bem-vindo. A Samsung acertou em deixar a Alexa e o Google Assistente como opções a Bixby. Sinceramente, a assistente da Samsung, que é a Bixby, falta muito para ela ser tão capaz quanto o Google Assistente e a Alexa. E a Samsung deu as três opções. A princípio, a Alexa é a assistente que já vem integrada, que é a mais importante para quem está pensando em smart home e que fala português e que é da Amazon, enfim, que é gigante. E depois vai ter a disponibilidade certinho ou mesmo a versão em português da Bixby ou o Google Assistente normal na TV. Isso chega nos updates dela. Inclusive, ela está no nosso Wi-Fi. Está funcionando bem? Tá. Tá bom, que bom. E eu vou colocar um filme tradicional aqui que tem um easter egg de TV aqui que a gente sempre tem que respeitar. É o melhor filme já produzido pela humanidade. Essa TV na caixa estava escrito Crystal UHD, Cristal Ultra HD, enfim. Esse Crystal é o nome do processador de imagem que está nessa monstra aqui. O que o processador de imagem faz no caso da TV? Vocês estão vendo esse Jurassic Park aqui? Não está com uma cara um pouco diferente? Não parece o filme velho, lá de 90 e tudo mais, que a gente tanto ama, esse filme maravilhoso do coração. Essa recuperação de imagem, a upscaling, que a gente já ouviu falar tantas vezes em tantas TVs que tinha passado no Canaltech. Esse processador que está aqui fazendo upscaling, aumentando os quadros, recuperando as cenas, dando um balanço dinâmico de cores em tempo real, isso quadro a quadro processando e mandando a imagem tem a ver com justamente o Crystal que está aqui dentro. Para que eu estou te falando isso? Essa TV, ela apesar de ser a linha de entrada 4K, ela tem um processador de imagem que é rápido. Ela não é uma TV lerda por ser a mais simples das 4K. E por isso que o nome do processador é o nome da linha da TV. A ideia é que o conteúdo que você não tenha em 4K seja redimensionado e reprocessado em tempo real para ainda assim, numa tela tão grande, é tudo bem, tem maiores, mas é uma tela bem grande, pensando pelo menos na minha de casa. Tem uma TV VE 720p em casa. E a ideia acaba sendo você ter esse tipo de processamento o tempo todo, mas sem ficar dando aqueles erros estranhos na imagem, a pessoa com duas cabeças, uns fantasmas estranhos, que seria a TV tentando processar e melhorar a imagem e na real piorando. Não é o caso, isso é um acerto legal dessa TV. Aqui atrás, pelo menos onde eu estou, tem só o cabo de energia saindo, mas caso você vá conectar mais coisas, não é o caso de algumas TVs Samsung que tem aquele One Connect, que é uma barrona, parece um videocassete, você coloca tudo nesse videocassete e dele vem um fiozinho só, uma conexão só. Não é o caso dessa daqui. Ela é uma linha mais simples, mas ela tem os painéis organizadores aqui atrás, então é um meio termo bom, vai. Pontos importantes a ressaltar. Essa TV não é a QLED, enfim, as coisas incríveis que vocês já conheceram da Samsung. Ela é uma TV LED e ela não tem exatamente a tecnologia de super imagem, mega ultra contraste de outras linhas. Novamente, ela é a de entrada da Samsung. Então, ela tem uma imagem muito boa, 4K, processador de imagem bom, mas ela não é a mais incrível da Samsung. Ela é para quem está buscando gastar menos, pegar uma TV atualizada, e por atualizada, nós temos um processador melhor, uma imagem melhor, dentro do normal da Samsung, e um sistema que já vem melhorado em vários aspectos. E justamente por ter assistente e outras coisas, ela precisa mesmo de mais esforço para fazer isso tudo funcionar. Caso você esteja se perguntando sobre comandos de voz, tem mais de uma TV nessa linha. Então, dá uma olhada que dependendo da TV, se ela for muito, muito simples dentro da linha, ela não tem comandos de voz. Isso vai progredindo conforme o preço, as polegadas da TV. Então, tem várias variações dessa daqui. Então, tudo que a gente está falando se aplica todas de certa forma, mas preste atenção nos comandos de voz no site da Samsung, se você estiver procurando um em específico. Um detalhe interessante. O controle dela é esse aqui. Ele parece muito, e é praticamente igual, talvez até igual mesmo, os controles Smart nesse formato de boomerang, que a gente já mostrou aqui no Canaltech, em umas TVs passadas da Samsung. E isso inclui microfone, botão direcional, e algumas ações rápidas aqui no controle. E você vai ter tudo isso aqui aparecendo na tela. Detalhe curioso que tem três atalhos aqui, que são bem coisa de vô e de vó, mas que é o outro que está no controle. É o atalho do Netflix, o atalho do Prime Video, que está passando aqui agora, e o Globoplay. Então, se a pessoa só for usar isso, é a TV Smart, tem Globoplay. Ah, TV Smart, tem Netflix. Pronto, está Netflix. Um botão, dieta no controle. Controle não tem botão nenhum, tem só direcional, mas Netflix Prime, está aqui o botão. Algo curioso que a Samsung fez nessa TV, que eu não esperava que existisse fora da linha The Frame, e fora da linha QLED, que é o modo ambiente. Essa TV consegue, já que tem essa pegada de poucas bordas, e vocês podem notar mesmo que ela tem uma borda fina. Não é super fina, mas é muito fina, e para uma linha de entrada, que não se propõe a ser aquelas TVs finíssimas, chiquérrimas da Samsung, ela faz um ótimo trabalho, e ainda assim, ter uma borda muito fina, e se esconder bem na parede. Com os aplicativos Smart dela, você consegue disfarçar ela na cor da parede atrás, e também consegue usá-la como moldura de fotos, baseado nas coisas que você tem, foto de família, foto de gato, de bicho, e ela fica, quando você desliga, ativa, no modo de pouca energia, pouquíssima luz, com uma foto, com papel de parede, com alguma coisa, para se tornar um quadro vivo, e não uma tela preta morta desligada, um espelho preto em meio da sala. A TV veio com o modo game, não deixa o input lag exatamente igual TVs para game, mas diminui muito o tempo de resposta dela, e isso é relativo a configurações, a console, outras coisas, enfim, mas tem um input lag mais baixo, disponível no modo de game, que ela desativa os enhancements, as melhorias de imagem, e foca em tempo de resposta, e não na recuperação de qualidade. Qual que é o resumo dessa TV? O sistema atualizou, o que é bom. É uma TV 4K HDR, de linha de entrada, então teoricamente é a experiência básica, para alguém que busca uma TV Samsung. Essa TV, pelo preço certo, faz sentido como upgrade. Sinceramente, essa TV, saindo mais caro, que uma QLED do ano passado, não faz sentido nenhum, você cogitar ela. Pega uma QLED, é melhor em tudo, se você for pensar, e a longo prazo. Mas, para quem vai trocar de TV por algum motivo, e ver que esta TV aqui, que é a TU8000, a série dela, está mais barato que as QLEDs, da geração passada, faz sentido sim, mas só nesse aspecto. Ah, eu não sei se esse vídeo, está falando bem, é uma outra Samsung da TV, não tem esse vídeo, nem patrocinado, não tem? Primeiro, se fosse patrocinado, qual é o problema? Segundo, literalmente falando para você, não compre essa TV, se ela estiver mais cara que uma QLED. Novamente, quando vira uma geração, a geração passada fica bem mais barata, e esta TV, não é uma QLED. Este vídeo que a gente fez aqui, esse hands-on, dessa TV que chegou aqui, vai ficar quando, Matheus? Vai ficar 15 dias ou 20? 20. Essa TV que vai ficar 20 dias aqui, para a gente testar, escrever matérias, outras coisas e tudo mais, ela é uma novidade, por ser da linha acessível. Não é que ela traz o melhor em TV, que a Samsung já teve. Tanto é que as linhas mais caras, são as que vocês menos procuram, aqui no Canaltech, e as que vocês menos pedem. A gente resolveu dar uma olhada, e fazer esse hands-on, essas primeiras impressões dessa TV, justamente pelos pequenos upgrades, dela ser mais rápida, ter uma imagem melhor, mesmo não sendo a melhor imagem da Samsung, e trazendo o assistente integrado, que para mim, é o maior ponto de importância dela. Fácil. É uma TV smart mesmo, não é só, ah, é aquele sistema horrível. Não, não é. E a Samsung agora assumiu que o nome do sistema é Tizen. Aquele Tizen desde sempre, gente. Samsung assumiu o nome, que bom. Para você que não sabe o que é Tizen, é o Android que roda na TV, desenvolvido pela Samsung. Não é Android, mas é para você entender melhor, tá bom? E é um sistema bom para a smart TV, por inteiro que pareça. Duas informações extras, ela tem mais ou menos 15 kg de peso, fica quadra menos 15 kg, e ela tem três HDMI's. Vocês sempre perguntam isso. Vamos mexer no sistema dela rapidinho? Esse é o momento mais emocionante de Jurassic Park. Ah, foi mal. Pensando no sistema dela, vamos dar uma olhadinha, botão Home, e ver para onde a gente vai. Essa barra aí embaixo, ela sobrepõe toda a programação. Isso já existia em outras TVs da Samsung, mas se mantém aqui, e tem esses cards que meio que já abrem os aplicativos na hora que você está navegando. Então, isso aqui é uma melhoria de algo que já existia. Bom Samsung, continue assim, não tire recursos, que às vezes você tira Samsung. Estou assistindo Jurassic Park, isso aqui é Prime Video, né Giovana? Sim. Giovana assina Prime Video, eu prefiro Netflix. Então aqui embaixo, Netflix, e já tem alguns títulos do Netflix que eu posso pular diretamente a partir do Prime Video. Então imagino que isso aqui é TV aberta, estou assistindo, sei lá, Record, Band, Globo, SBT, sei lá, TV Cultura, então por cima da programação dou um Home, já venho aqui no Netflix e eu vou escolher Grey's Anatomy. Grey's Anatomy? Tinha Grey's Anatomy? Grey's Anatomy. Netflix, e só fazer login já, eu devia ter feito login antes, mas eu esqueci, porque ela colocou Prime Video. Não é que eu vou fazer login, depois vocês ficam assistindo um vídeo bizarro no meu, e acabam com as minhas recomendações. Essa é a intenção. YouTube da mesma forma acessível e o aplicativo da Apple TV. Uma coisa que talvez não seja normal para algumas pessoas, mas existe uma parceria muito grande entre a Samsung e a Apple recentemente, inclusive os televisores têm uma compatibilidade tão grande a ponto de vir com o aplicativo da Apple TV aqui. Não é brincadeira não. E aqui temos o canaltech.com.br e a notícia de hoje é que o Playstation 5 virá em duas versões. É uma Smart TV. A ideia é justamente você poder fazer esse tipo de coisa, não é o que você vai fazer. Eu apertei o modo ambiente aqui para testar e daí ele entrou aqui. Então, bem-vindo ao Ambient Mode, reviva suas memórias preciosas. E se era o modo ambiente? O que você ia fazer? Eu adoro o hands-on, porque é uma descoberta junto com vocês. É muito interessante. A gente já sabe parte do que acontece, a gente já tem pré-testes da TV, mas tem parte da experiência que é descobrir junto com vocês em tempo real. E é lindo isso. Vocês não acharam minha boina ainda, né? Não. Então, por exemplo, a gente está assistindo alguma coisa, está navegando aqui no Canaltech, modo ambiente, aqui no botão. Vamos ver como fica a linda paisagem. Leva um tempo para ela ativar o modo ambiente, então ela é mais rápida do que a geração anterior, mas ainda assim, ela não é uma TV instantânea, super rápida. Então, se você for achar, ah, ela é meio lentinha, de fato, ela é um pouco lentinha sim. Agora ela abriu. Você pega a The Frame, por exemplo, o AQLED, quando você manda o modo ambiente, na hora. Ela está bem mais rápida do que a geração de entrada, mas ela ainda assim é uma TV que pensou um pouco, mas pensou. Ela é a TV mais humilde da linha 4K. É óbvio que ela não é tão poderosa quanto as QLEDs, por exemplo. Óbvio. O menu das configurações é super simplificado. Na real, quem já usou uma Smart TV da geração anterior de Samsung é bem familiar com esse menu aqui. Esse manual é ótimo. Muito bem, entramos com a conta Amazon da Giovana para sacanear ela aqui. Feito com sucesso, você está conectado ao Amazon Alexa. Ok. quanto é 27 mais 12 menos 14 vezes 23? Menos 14 vezes 23 é igual a menos 283. Alexa, qual o clima para o final de semana? Não tenho certeza de onde você está. Alexa, qual o clima para o final de semana em São Paulo? Neste fim de semana em São Paulo, Brasil, a previsão para domingo é de chuva. O resto do fim de semana será de sol, com máxima de 83 graus Fahrenheit de mínima de 59 graus. Se realmente fizer 83 graus, estaremos todos mortos no final de semana. Minha dica que talvez você tenha que configurar para graus Celsius e não Fahrenheit, mas fica a dica. Alexa, qual a distância de São Paulo até Rio de Janeiro? Pode parecer inútil a TV responder essas perguntinhas, mas é um avanço muito grande. Quando você tem a sua TV Smart ligada na Alexa, igual a gente está agora, e com a sua lâmpada funcionando, com a sua garagem conectada, você pode mandar um Alexa, abre a porta da garagem. Isso é muito interessante. Então, Alexa, liga a cafeteira. Aí a cafeteira liga e já começa a passar o café. Porque tem adaptador da Amazon, inclusive, tem como você comprar isso pelo Canaltech, porque a gente já mostrou para vocês as lojas que tem. Sério, tem desconto. Inclusive, a gente comprou bastante coisa aqui. A gente perdeu um dinheirão por causa dessa oferta. Pedro comprou cinco kits sozinho. Está devendo até as cuecas por conta do Canaltech. Pedro está quase dono da Amazon. Exatamente. Compre o Alexa. Tem um cara chamado Domingos aqui, então, que tem tudo da Amazon. É louco pela Amazon. Você compra uma tomadinha, um da Positivo ou de outro kit smart que seja compatível com a Alexa e que vende aqui no Brasil e que é barato. Você coloca na tomada e transforma qualquer coisa em smart. Você chega, Alexa, passa café. Ela entende que aquele comando é para aquela tomada que você atribuiu que se chama passa café, por exemplo. Então, por exemplo, você está assistindo CSI por algum motivo, porque todo mundo já assistiu mil vezes e você quer interromper isso para perguntar uma coisa para a TV. Quanto é 27 vezes 13 menos 14 dividido por 12 vezes 8? 27 vezes 13 menos 14 dividido por 12 vezes 8 é igual a 341,6667. Em cima da programação. Me lembre de comprar pão amanhã de manhã. Para poder ajudar você com isto, preciso saber qual é o seu fuso horário. Defino em configurações do dispositivo no aplicativo Alexa. Me acorde daqui a 15 minutos. 15 minutos, começando agora. Resumindo, posso assistir CSI e estar vendo alguma outra coisa em algum canal de TV em algum aplicativo e eu posso chamar a Alexa por cima disso para me lembrar daqui a 15 minutos que eu tenho que sair para trabalhar, tenho que tirar alguma coisa do fogo. Que horas são? São 23 e 3. É muito útil ter um assistente na TV. Ponto. E eu precisava mostrar isso para vocês porque é justamente o hands-on. É a primeira impressão da TV. E apesar da gente na hora de trocar de aplicativo ter sido um pouquinho pensativo até para entrar no modo ambiente modo ambiente ela vai pensar, pensar, vai reiniciar e vai entrar no modo ambiente isso não foi verdade durante o uso do sistema nesse hands-on. Para chamar a assistente foi imediato, as respostas foram imediatas, o aplicativo que estava rodando de fundo continuou normalmente e tudo funcionou. Então na real o sistema da Samsung ele está mais rápido, ele tem alguns momentos de espera como por exemplo aqui que está aplicando o modo ambiente e está entrando no aplicativo. Mas durante a programação não, durante a assistente não e tudo funcionou bem. Gostei bastante de fazer esse hands-on porque deu para ver uns pontos de cara positivos e negativos da TV porque nada é perfeito e cá está o modo ambiente ela vai ficar com essa foto que já tem uma luz bem mais baixa podia ser uma foto personalizada mas não é o modo ambiente dela com o padrão aqui que ela mandou. Lembrando que vocês podem acompanhar a queda de preços ou as ofertas e promoções dessa TV da Samsung e de outras TVs inclusive de outras marcas e tudo mais no ofertas.canaltech.com.br ou usando os QR codes que vocês estão vendo agora ou também clicando aqui embaixo na descrição para entrar no grupo do WhatsApp ou no grupo de Telegram aqui do Canaltech para você receber quando uma coisa dessas está em promoção. E sinceramente minha primeira impressão foi boa dessa TV. É um hands-on não é um review é a nossa primeira experiência com ela. Por quê? O assistente funcionou bem isso normalmente não acontece e isso aconteceu gostei. A outra coisa é que o sistema da Samsung realmente melhorou e ele não era legal assim ele tinha uns problemas aí consideráveis. Então parabéns Samsung essa aqui é a TU8000 modelo Crystal UHD que é o nome do processador dela dando entrada para uma linha básica 4K mas não tão básica assim. É legal saber que tem mais uma opção 4K e bem melhorada para uma linha de entrada essa TV é bem legal. Deixa aí nos comentários o que você achou da TU8000 Ultra HD UHD a Crystal UHD aí nos comentários de 55 polegadas que a gente fez o hands-on hands-on mãos sobre literalmente deixa nos comentários o que você achou se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima Tchau Tchau Tchau